Depois de processadas todas as classes de entidade, o projeto já está pronto para ser testado. Na aba Servers do Eclipse, localizamos o servidor JBoss 7. Aqui já está iniciado, se não, deve iniciá-lo. Clicamos com o botão direito do mouse e escolhemos a opção ADD and Remove. E na tela seguinte, selecionamos o projeto Teste V2. E clicamos no botão ADD. Como o item abaixo está marcado, a publicação será automática, depois que acionarmos o botão Finish. Podemos acompanhar isso na console do Eclipse. Vemos o projeto sendo publicado e, em seguida, as execuções das configurações, como a parte de banco de dados, por exemplo. Quando o processamento parar, abriremos um navegador para usar a aplicação, neste caso, o Firefox. O endereço no servidor será localhost 2.8080 barra Teste V2. Na tela principal, haverá o menu com um item para cada entidade processada. Já o item Bookmarks é proveniente do arquétipo, por isso já conterá alguns dados de exemplo. Vamos testar os que foram criados, começando pelo Bolsa Estudos, que é o mais simples, com poucos campos e sem anotação de relacionamento. Por isso, o resultado é bastante simples. Depois, vamos para o item Turmas, que já possui anotação de relacionamento com a classe Estudantes e, portanto, já produz uma página com detalhes, que, neste momento, ainda não serão listados, por não haverem os registros relacionados. O próximo item será Endereços. Veremos que, nesta página, há um relacionamento com estudantes, do tipo Many2Many, que tratamos como uma piqueliste. Vamos, então, criar alguns registros. Muito obrigado. Por último, vamos para o item estudante. Que é a classe com mais relacionamentos e sendo assim é também a página mais complexa. Podemos verificar que nos relacionamentos com turma e bolsa estudo, há uma combo box para seleção. Gênero, que é uma enumeração, também é uma combo box. Já para endereço, é uma picklist. O que é importante observar, não é exatamente o que é apresentado nas telas de edição ou listagem. Mas como é possível tratar cada tipo de relacionamento com os templates do Nimble. E como podemos observar, neste exemplo, as operações básicas já estão funcionais. Que podem e devem ser melhoradas pelo desenvolvedor. O papel do Nimble é gerar os artefatos de uma forma que evite o trabalho repetitivo. Pois a partir do básico, o desenvolvedor pode trabalhar nos detalhes e no negócio do cliente. O tempo que seria gasto para criar coisas básicas poderá ser usado para problemas mais complexos e também para melhorar o que foi criado automaticamente. Vamos exemplificar, mudando uma página JSF. Neste caso, vamos modificar a propriedade que estava sendo usada pela combo box bolsa estudo, que por padrão era o ID. Na parte de interface, há muito que pode ser melhorado. O que é criado pelo Nimble, facilita a prototipação inicial. Podemos conferir que o valor da combo mudou para percentual. Já os labels dos campos devem ser modificados no arquivo messages.properties.